Música Estamos de volta diretamente aqui da sua TV local. Gente, no dia 1º de novembro, a grande companhia de mistérios e novidades realizou uma manifestação artística, pacífica e integradora de todos os santos pela paz. Tratou-se de um grande cortejo dos santos, das mais diversas tradições e religiões. A participação foi aberta a todos aqueles que quiseram acompanhar e participar ativamente desse momento de rara beleza. E é claro, nós da CPA Show não poderíamos ficar de fora. Acompanhamos tudinho bem de perto só para você conferir. Vamos ver? Acompanhamos tudinho bem de perto só para você conferir. Música 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 Então, assim, é um prazer grande estar trabalhando com esse povo maravilhoso, rico de cultura. Música Música E aí, com isso, eu vou mostrar todo o trabalho da oficina que você fez com a companhia e quero lhe agradecer muito. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Música 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 Aqui está o trabalho da oficina. São vários estandarte, são vários estandarte e quase todos foram para a procissão. Música Quero lhe agradecer mais uma vez, cada um mais lindo do que o outro. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, minha gente, depois da procissão, eu tive aqui a honra de encontrar um ator que também é cordelista e vai dar uma palavrinha sobre esse trabalho magnífico de estar na Marcos Dia Brasileira de Mistério e Novidade, hoje no dia 1º, dia de todos os santos. Estou falando de Edmilson Santini. Fala, Edmilson. Cordel quer dizer barbante. Corda fina, folha solta, pendurada, que tem volta, no vento é folha volante. Diz-se que o navegante, Cabral, cá chegou de vez. Diz-se em bom português, sou comandante fiel. E a Leymar traga o portel para a fortuna de vocês. Assim sendo, tudo que hoje se conta, dizem que já fui contado, mas se a gente reconta, cantando em verso, o rimado, acaba levando em conta, novo, pronto, a crescita. Estou aqui com o Edmar Banda Show, que estava hoje brilhante na procissão de todos os santos da Cia Brasileira de Mistérios e Novidades. Conta pra gente, Edmar, quem é você? Eu surgi na procissão da Lígia através de uma amiga minha. Comecei outra amiga da Lígia, entendeu? E estou fazendo já há 12 anos aqui. E eles gostaram do meu trabalho, eu estou aí. Entendeu? Faço parte também da banda de Ipanema, já há 16 anos. Entendeu? É um grupo muito grande. É uma das maiores bandas do Rio de Janeiro. Já há 48 anos de existência. E eu estou participando, já participo dela há 16 anos. E estou aí para qualquer evento que der e vier. Muito bem. A Banda de Carioca, a Brilhantama, o Carnaval Carioca do Rio de Janeiro, as bandas do Rio de Janeiro. E faço parte também do Gigante da Lira, de Laranjeira. É uma amiga desse recinto. Muito bem. Olha, eu quero agradecer muito. E as imagens estarão presentes lá no nosso evento, tá bom? Muito obrigada. Só acompanhar o e-mail direitinho para me localizar. Muito bom. Pode deixar. Ok? Ok, valeu. Muito obrigada. E aí, meu socorro. Tchau, tchau. E aí, meu socorro. A minha história de amor começou E eu, amor à primeira vista Eu sei ao olhar vocês Eu me apaixonei E a minha, a minha história de amor começou Era carnaval E a São Luís São Luís, amor à primeira vista Que festa maravilhosa essa realizada todos os anos A festa de todos os santos pela grande companhia de mistérios e novidades Bem gente, eu vou me despedindo O CPAS Show está chegando ao fim Mas semana que vem, sexta-feira que vem Estaremos de volta juntinhos aqui na TV local E fiquem agora com mais um episódio da nossa novela O destino mudou a minha vida Beijo, tchau A direção da empresa soube que o senhor tinha vendido a sua parte na CNG Então a chefia mandou propor ao senhor Um cargo de gerente Com um salário de 5 mil O senhor aceita? Poxa, que proposta maravilhosa Aceito sim, quando devo ir? Agora mesmo E onde estão suas bagagens? Está aqui no hotel de solteiro Sabe como é que é? Perdi tudo, doutor Por isso foi tão difícil te encontrar Vamos Temos que pegar o voo das 12 horas Ô Deus bom, o senhor mudou minha vida mais uma vez E espero que mude de vocês também Vai com Deus, abençoado Luz, hoje nós vamos trabalhar até as 22 horas Faltam apenas 3 dias no desfile E eu gostaria que você cuidasse para mim Os profissionais que vão me desfilar Me desculpe por perguntar Você vai aonde? Você não é de sair assim? É o dono da fábrica de uniforme, minha filha Um gato Quando eu vi, eu fiquei louca Mais de 10 anos que eu estou sozinha Vou me encontrar com ele Vai mesmo, Carmen Abra o seu coração Você trabalha demais Atenção, meninos Fernando, a Dulce, a Eunice e a Jandira Eu gostaria que vocês continuassem Os preparativos para o desfile Porque eu tenho que sair A Dulce e a Luz vão ficar no meu lugar Por favor, cuidem de tudo Fernando, você já fez o orçamento Por quanto vai ficar o evento? Não sei ainda quanto vai ficar Mas deve ficar em torno de 25 mil Ah, ainda tem os patrocinadores Que não decidiram ainda Com patrocínio, sem patrocínio Vamos fazer um bom evento É assim que se fala No meu setor, eu já escolhi Duas colpeiras Um faxineiro E um porteiro Muito bem Eu já ensinei o mesmo modelo Só falta a roupa Tá ok Quem vai falar pela primeira vez? Eu Seu nome, endereço, estado civil Qual o assunto? Meu nome é Sandra da Silva Corrego Moro na rua Limbuí 45 fundos Separada Querendo um homem para morar Sou muito só Peraí, minha senhora Aqui não é agência de namoro, não Olha, não Desculpa Entrou no lugar errado, tá? Eu, hein? Tem cada uma aqui, doida Pois não? Eu quero falar com a doutora Angela Urgente, agora! Qual o seu nome? Guilherme de Souza Um momento, por favor Doutora Angela Tem um rapaz aqui Que quer falar com a senhora Pode entrar? Ah, tá Pode entrar, por favor Doutora Angela O que foi de tão importante? Posso lhe ajudar? Conte-me o seu caso Ah, doutora Meu caso é o seguinte Eu estava trabalhando numa locadora de carros Trabalhando honestamente Seguindo o regulamento da empresa Um dia apareceu uma mulher Jurando eu ter me reconhecido de um assalto Hum, mole Aí, enfim Calmo nos ouvidos do meu gerente Menos de uma semana Me deram a justa causa Fala a verdade Você praticou esse assalto realmente? Sim Foi sim Eu confesso que Realmente realizei um assalto Só que eu fui limpar pela cabeça de um amigo Eu estava desesperado atrás de grana Confesso que assaltei Mas não fiquei com o dinheiro do assalto Eu não quero saber Eu quero trabalhar honestamente Seu caso é meio complicado Mas eles não deveriam ter me mandado embora Porque alguém o reconheceu É, pois então, Dona Ângela O que faço? Ou melhor O que a senhora vai fazer? Eu vou entrar com uma ação trabalhista E seu patrão não deveria ter me mandado embora Sem antes de lhe pagar todos os seus direitos Tá bom, doutor Ângela Muito obrigado Eu aguardo o retorno da senhora Tá bom? Tchau, tchau 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.